Um louvor também aqui pelo meu amigo Ezequiel Tá vendo, Ezequiel? Não tem jeito, o protocolo é quebrado Eu queria que você não desistisse desta live Tem muitas coisas lindas nesta live Glória a Deus Deus ainda vai falar muito, muito mais com você nesta live Mestre, por que tu demorou? Escuta esse louvor aí Hoje Deus ressuscita todos os teus sonhos Ainda que esteja morto Jesus é o mestre da vida Mestre, por que tu demorou? A morte já chegou E minha alegria ela levou Eu pedi pra que o Senhor fiesse Mas não respondeu minha prece O meu irmão faleceu sozinha estou O Senhor demorou para chegar E o meu irmão morreu Já se fazem quatro dias Era assim o que dizia uma mulher Com lágrimas nos olhos Qual o nome? Era Maria Mas quem poderia trazer de volta a vida De alguém que já morreu há quatro dias Ressuscitar a esperança Ressuscitar a esperança De Maria Dizer ao morto vem para fora Pois já chegou a hora A hora do milagre acontecer Pelo poder da fé Só Jesus e não saber O consumador da fé Ressuscita e traz O sonho que se for Ele tem poder para curar E a vida transformar Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer no momento em que Jesus ordenar Acredite nos teus sonhos Porque Jesus Porque Jesus ele tem poder Para ressuscitar os teus sonhos Os teus sonhos não morreram Porque o dono da vida se chama Jesus de Nazaré Ele está impertivo Mas quem poderia trazer de volta a vida De alguém que já morreu há quatro dias Porque o dono da vida se chama Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré O consumador da fé Ressuscita e traz O sonho que se for Ele tem poder para curar E a vida transformar Tudo pode acontecer no momento em que Jesus de Nazaré Tudo pode acontecer no momento em que Jesus de Nazaré Ele tem poder para curar Ele tem poder para curar E a vida transformar Tudo pode acontecer no momento em que Jesus de Nazaré Tudo pode acontecer no momento em que Jesus de Nazaré Maria Maria Marta Já não tinha mais esperança Já estava cheirando mal A mensagem de hoje é Deus ressuscita sonhos Deus faz cumprir as suas promessas O que Deus falou na tua vinda vai se cumprir Não desista dos teus sonhos Não desista Do teu foco Do teu objetivo Da salvação da tua família Do seu esposo Da sua esposa Não desista Da salvação Daquela pessoa que você mais ama Não desista dos teus sonhos Daquele carro Aquela casa Aquela Aquele sítio Aquele terreno Aleluia Não desista que Deus É o Senhor Deus é o Senhor Que pode mudar tua história Quando Agar Achava que estava tudo perdido Quando Agar Já não acreditava mais No deserto Ei É no deserto que Deus age Aleluia É no deserto que o milagre vem No deserto No deserto Deus fez Imediato Nasceu um poço Deus cavou um poço Deus é o único Que cava poço Sem tirar a terra de dentro do poço Não se via ali Um monte de terra Não Milagrosamente surgiu a fonte Quando Deus quer operar Ele não se preocupa E Ele não depende Da minha condição E da tua condição Agar não tinha um chadão Não tinha uma picareta Não tinha uma reta Escavadeira Naquele tempo Não existia nem isso Não tinha nem uma ferramenta Para cavar um poço ali Deus não precisa Do meu poder Da minha capacidade Quando Ele quer me usar Quando Ele quer te usar A única coisa que Deus espera de mim De você É a fé Tudo é possível Ao que creio Quando o anjo falou com Agar Ele disse que Deus viu o choro do menino É uma conjetura minha Mas de repente O menino começou a pensar E falar para Deus Mas pai Meu pai é Abraão Aquele que o Senhor prometeu As promessas Meu pai é Abraão Aquele que o Senhor disse Que dele haveria uma grande nação Agora meu pai me abandonou Me jogou fora Me lançou fora Me lançou fora juntamente Que a minha mãe Meu Deus E ali só restava lágrimas Para chorar Ei Tem horas Que nós não temos palavras Só restam lágrimas Deitar pelo chão Rolar pelo chão E pedir misericórdia E existe momento Que a vez nem lágrimas não tem Só soluço e dor Mas a palavra diz Que Deus viu o choro Do menino Se você está chorando agora Essas tuas lágrimas Não são em vão Deus está vendo O teu choro Deus está vendo A tua lágrima E Deus está cavando O poço da solução Agora para a tua vida Deus está cavando Uma saída Para você aí agora Deus está abrindo Uma porta Para você Deus está fazendo Quando flui água Como foi tirado A água dali Não interessa Eu não sei O Deus que cava o poço É o Deus que dá a condição Para buscar a água Se não tivesse condição Deus faria a água Subir até transbordar Ao deserto Você está angustiado Porque Papai do céu Está cavando um poço Da saída Para a tua vida Você que até pensou Em jogar tudo Para cima E desistir Nosso Deus está falando Meu filho Não desista Eu estou do teu lado Eu estou com você Eu trabalho do teu lado Pode todo mundo Te abandonar Mas só Jesus Olha isso aqui É Só Jesus E na fé O consor A dor da fé Ressuscita e traz O sonho que se foi Ele é o natural E a vida transformar Tudo pode acontecer Quando Ele ordenar Tudo pode acontecer Quando Ele ordenar Tudo pode acontecer Quando Ele ordenar Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Aleluia, aleluia, aleluia